Hoje mais cedo nós tivemos um anúncio do Flintinator que meio que passou despercebido pela maioria das pessoas, não por mim obviamente, eu sigo ele no Twitter afinal de contas, só pra garantir que eu não iria perder nada das novidades, acontecimentos do meta, e essa daqui é uma delas que aconteceu ontem, porque eu tô gravando isso depois de meia noite, às 11h20 da manhã, uma interação niche, tipo nichada, mas habilidades com Ruin são imunes a drops da mesma habilidade, o que isso significa? No caso de você usar um Shen Pau contra um outro Shen Pau, a habilidade Swords of Ruin é anulada, passa a não existir, não ser considerada mais, a mesma coisa com o Xiu e a habilidade Beats of Ruin, e o Tinglu e o Wuxian também. Agora, de que maneira isso é relevante? Bom, pro Tinglu e o Wuxian é literalmente nem um pouco. Pro Xiu e o Shen Pau você poderia pensar que não é relevante também, mas você está enganado na verdade, e eu irei mostrar pra você com cálculos, então abre o caderno, pega a caneta e anota porque vai cair na prova. Vamos começar com o Xiu então, eu coloquei aqui um Xiu com 2 Specs, encontrou um Xiu de 2 Scarf, 2 sets bem comuns, e aqui você pode ver o dano que Overheat causa. Flamethrower também, na verdade, mas eu quero acentuar o dano que o Overheat causa, porque significa que é um 1 Hit KO se for com pedras, se tiver pedras no campo e o Xiu entrar no outro Xiu. Mas claro, Flamethrower sem pedras é um 2 Hit KO garantido também. E é isso que importa aqui, Choice Scarf não tem poder o bastante pra derrotar Choice Packs, mesmo sendo mais rápido, entrando. Então ele não é um counter pro Xiu, não é um counter pro Xiu, basicamente. Flamethrower é um garantido 2 Hit KO, então esse Specs Xiu pode atacar com o Flamethrower, o outro Xiu pode entrar e ele vai perder no 1v1, porque Flamethrower é um 2 Hit KO, mesma coisa o Overheat. Mesmo com um drop de ataque especial, o Overheat, com esse dano, causa dano bastante no segundo turno, mesmo com um drop, pra matar garantido. Mas agora que a gente sabe que a habilidade do Xiu não funciona em outros Xiu, olha só o que acontece. Eu tiro a habilidade dele por uma habilidade que não aumenta o ataque especial, aliás, que não diminui o ataque especial do oponente. De repente, Flamethrower é um garantido 3 Hit KO. Overheat diz que é um 2 Hit KO, mas é mentira. Você vê 55.7 a 65.7. Então vai ser um ou outro, ou alguma coisa no meio disso. Esse é o mínimo e esse é o máximo. Dropa o ataque especial em menos 2, e você vê que mesmo se você conseguir o máximo nos 2 Hit, o que é muito improvável, você ainda não consegue um 2 Hit KO. Isso significa que um Xiu pode entrar em um outro Xiu e não perder necessariamente. Eu sei que, nesse caso específico, o segundo Xiu ainda perde, mas pelo menos em uma situação em que o primeiro Xiu já está danificado, talvez por pedras, talvez, se ele tiver entrado 3 vezes em pedras, ele passa a ter esse HP e passa a morrer com qualquer ataque que o outro Xiu use. E já que o outro Xiu é Scarf, é garantido que o primeiro Xiu perde, apesar do fato do segundo ter entrado no ataque do primeiro. Então, o segundo Xiu pode ser, possivelmente, um Counter para o primeiro Xiu, graças ao Nerf que teve na habilidade do Xiu. Eu admito que é situacional, o primeiro Xiu precisa estar danificado para o segundo vencer, apesar de que com o Overheat, causando esse dano... Ah não, mas aí eu tenho que tirar também a habilidade dele... É, precisaria de algum dano considerável para o Overheat derrotar, mas não é impossível também, pelo menos. Então, eu admito que é situacional, mas como o Xiam Pau é um pouco mais... Pera aí... Ih, caraca... Ai meu Deus, eu não sei o que aconteceu aqui, eu começo a gravar e começo a falar ao mesmo tempo e começo a ficar burro, pronto. Esqueci de como é que se escreve Xiam Pau por um segundo. Como o Xiam Pau é um pouco mais relevante, você pensa, Secret Sword mata Garantido... Sim, mas... Nem todo mundo gosta de usar esse set. Algumas pessoas gostam de usar o duplo stab, com prioridade dupla também. Ice Core Crash, Ice Shard, Crunch e Sucker Punch. Dessa forma, ele tem um ataque forte e prioridade nos dois stabs dele. Agora, entretanto, eu digo que Secret Sword é obrigatório. Você pode ver aqui que Choice Band contra Choice Band, o Xiu com o primeiro Xiu vence, o segundo Xiu garantido, só com Ice Core Crash ou Crunch. Crunch tem uma chance mínima de não ser um 2-Hit KO, mas é muito mínima mesmo. Então, você pode dizer que quase garantido, Crunch e Ice Core Crash já é o bastante para derrotar um outro Xiu. Que, desde que, claro, ele não tenha nenhuma EV em defesa, que geralmente eles não têm mesmo. Então, o Secret Sword não era obrigatório, pelo menos para a Choice Band. Vamos ver quanto o Life Orb tiraria. Opa, peraí. Life Orb, ok. Com o Life Orb, precisaria talvez de Stealth Rock, mas ainda assim tem alguma chance de ser um 2-Hit KO. Não é garantido, então é um pouco menos pior. Mas, claro, só um Spike ou um Stealth Rock no campo, e isso já passa a ser um 2-Hit KO garantido também. Então, o Choice Band não é nem necessário. Agora, eu vou colocar o Choice Band de volta. Vamos ver o que acontece, entretanto, se a habilidade não funciona mais. Aí, de repente, o primeiro Xiu é incapaz de derrotar o segundo Xiu com Ice Core Crash ou Crunch. O outro Xiu pode entrar no primeiro Xiu e usar a Secret Sword sem nenhum problema. Claro, ele precisa de Secret Sword para poder vencer. Afinal de contas, é um Xiu contra um outro Xiu. Peraí, eu falei Xiu? Quantas vezes? É Xampau, eu quis dizer. É um Xampau contra um outro Xampau. Cara, eu devo ter falado Xiu por dois minutos inteiros. O segundo Xampau precisaria de Secret Sword para vencer. Afinal de contas, é um Xampau contra um outro Xampau. Mas, ainda assim, pelo menos, ele pode entrar no primeiro e ser um counter para ele. E, mesmo que o primeiro tenha Secret Sword, se ele for o Choice Band, ele vai ter que fazer uma adivinhação. Ele vai ter que adivinhar que o oponente vai ir para o Xampau dele. Porque Ice Crash e Crunch não são bons o bastante. Antes, com a habilidade funcionando, eles eram bons o bastante. E o jogador, como o Xampau, não precisaria adivinhar necessariamente. Agora, ele precisa. E, ouso dizer, que isso é algo grande nesses matchups entre Xampau contra Xampau. Vamos ver o quanto um Life Orb Xampau causa de dano sem a habilidade dele. Como você pode ver, um dano miserável. Mesmo sendo Life Orb, é tipo um dano mínimo. É um True Hit KO garantido. Mas, ainda assim, com um True Hit KO, o segundo Xampau não precisa nem torcer por um empate de velocidade para poder vencer o primeiro. Em um 1v1. Então, agora, Xampau e Xampau podem possivelmente ser counters um para o outro em Pokémon competitivo. Eu sei que é situacional, mas qualquer situação precisa ser checada com o máximo de precisão possível. Porque, né, existe partidas que tem dinheiro envolvido, tem torneios que pessoas assistem e tal. Então, tudo precisa ser com o máximo de precisão possível. E qualquer situação pode acontecer. E, que nem eu já falei no meu vídeo falando sobre o Lucario, O Pokémon Showdown perdeu essa mecânica de vista, digamos assim. O que eu quero dizer é que eles implementaram a mecânica errada, só que esse vídeo não é uma tentativa de criticar o Pokémon Showdown. Eles são pessoas que nem nós. Então, do mesmo jeito que nós não reparamos que a mecânica estava mal otimizada no site, eles também são pessoas que também não perceberam isso. e não merecem ser criticados só por causa disso.